Aqui na rua 7, tranquilo, tranquilo, já tô levando pra desobar Estou ligado, você falou Peraí, alemão, depois a gente se fala, moiou aqui, moiou, relaxa Primeiro Fica! 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 Caralho! Fica! Fica! Fica no chão, ham, ham! Cala a boca! Mete o grampo, Assis! Cala a boca! Corta na parede, Assis! Levanta! Eu vou ser um esperto ou sou um brista, né, caralho? É o seguinte... De quem é o carro? É do camarada meu! Cadê a vítima? Não sei do que você tá falando! Onde você dispensou a vítima, caralho? Não sei do que você tá falando! Ladrão! Inamora o senhor! Quero saber se tem droga e arma nesse carro! Nada não! Não usa droga não, senhor! Cara, vem pra lá, senão eu vou começar a escrachar! Você tá escutando? E aí, chefe! O cara tá tripado aí, ó! Documento da vítima! Vamos montar, né? Te avisei, cara! Obrigado, Assis! Tua parede, porra! Ai, ô! Que boa é ladrão! Que boa, caralho! Não encara não, caralho! Não encara não! Olha pro chão! Pro chão, caralho! Quem é Maria Clara? Minha namorada! Minha namorada! A namorada dele! Engraçado, né? Aqui no cartão é a Daniela! Tá mentindo? Deixa ele mentirar pra mim, né, caralho! Puta! Você tá achando todo o que, seu caralho! Tá achando todo o que, seu caralho! Você tá mentirando, mano? Você tá mentirando? Eu falei pra você que era verdade, caralho! Aí, Steve! Olha pro chão! Olha, chefe! Vai averiguar esse documento ali na viatura! Tá pequeno! Melhor falar, ladrão! Chefe! Segundo a informação do cupom, a vítima se encontra desaparecida, junto com a filha! E já tem um tempo, já! Tá com os documentos aí? Tô, tô sim! Segura aí que vou dar uma ligada pro ministro! E aí, ladrão! Cosa caiu, hein? Onde é que é o cativeiro? Fala! Não sei de cativeiro nenhum não, senhor! Como não sabe? Não sei! É sério, eu tenho minha mãe pra cuidar, faz isso comigo não! Ô, seu arrombado! Eu tô perguntando pra você! Aonde é o cativeiro? Não sei, senhor! Tô falando certo! Fala, caralho! Fala, caralho! Onde é? Não sei de cativeiro nenhum não, senhor! Pelo amor de Deus! Você tá achando que eu tô de brincadeira com você, né? Você tá achando que eu tô de brincadeira com você, né? Fala! Ai? Fala! Aonde é o cativeiro? Fala! Eu não sei, senhor! Eu peguei o carro pestado! Então fala o que você sabe, caralho! Eu peguei o carro pestado só, senhor! É do meu amigo! Ele fica aqui em cima no bar! Ele fica lá no bar! Ah! Fica no bar! Isso! Na rua de cima! Marcelo Tossa! Pelo! Não quer falar não! Essa história de bar pra mim não tá colando não! O que você acha que tem que fazer? Então eu vou resolver do meu jeito, Nunes! Eu acho que é o seguinte! Trocou tiro com a rota? Ah! Trocou tiro com a rota? Não troquei tiro não, senhor! O tenente tá falando que você trocou porque você trocou, mano! Ou você acha que ele é mentiroso? Hã? Infelizmente! Foi atingido... E não aguentou! Ô, Martins! Se prepara pra tocar pro PS, faz favor! Ai! Ai, ladrão! Já era, meu tio! Eu quero saber o nome do traficante! Eu não sei, senhor! O nome do traficante, caralho! Alemão! 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 Era isso que eu queria! Agora é com você, Nunes!